Eu vou lutar a vez da Silva Senhor Presidente Senhores vereadores Senhora vereadora Vera Público presente Convite da Rádio Silvinha M Meu boa noite Presidente, eu gostaria antes de ler essa indicação Pois não Me salve, Presidente Você está muito pertinente na abertura desse trabalho Com relação a uma colocação que o ex-secretário Carton Tânio fez aqui nessa casa Qualificar essa casa Qualificar esses vereadores E despreparados e desqualificados Dói na alma da gente Somos representantes religiosos do povo Aqui estamos representando O povo de Silvinha Com muita honestidade Com muita honradeza E ele assumiu essa casa como suplente Que foi Do nome Vereador Doutor Javá Com o seu vetor Ele assumiu essa casa E vi Nas redes sociais Dizer que nós somos Desqualificados Despreparados Faça uma reflexão Capitão Tânio Cresça nos seus méritos Nos seus trabalhos Feito O presidente falou Duas vezes candidato Para o seu refugiado Você diz que o povo conhece Capitão Tânio Ele falou Desqualificado 11 vereadores que foram eleitos Isso é uma honra para nós estarmos aqui Nós temos que agradecer Aos sub-minezes Porque estamos aqui Estamos aqui porque a gente tem uma competência Porque somos qualificados Temos honestidade Então é isso Ele Que faça o seu trabalho E nas redes sociais Que ele delivie a imagem Desses vereadores Presidente Você foi muito feliz Com a sua colocação Mas Com a indústria É Fique de cartão Dando A gente não pode esperar Além disso Mas Ele tem que estar exemplo Como homem Como militar A gente Onde a gente Disse O que a ele Era para estar exemplo Cuidado Cuidado E que exemplo é isso De querer desqualificar Essa casa Que foi eleito Esse velho Que foi eleito Pelo povo Quem me colocou Que aqui não foi o prefeito não Quem me colocou Que foi o povo Ele não Ele foi secretário Porque foi por causa De confiança do prefeito Tive a honra Presidente Vereadores De ter sido secretário Da STS Está aqui Os nobres Agentes de trânsito Os guardas municipais Que eu tive a honra De ser secretário E esta casa aqui Fez uma audiência pública Para pegar o secretário E a secretaria E ele fez E foi o que ele tem Nesta casa Onde já foi a promotoria A sociedade civil Os vereadores Nós cumprimos Com a sinalização Nós cumprimos Com o nosso dever Foi pedido aqui Com a integração Do trânsito rubim Eu queria saudar aqui Os agentes de trânsito Cleverson Erivaldo Leonardo Cícero Os agentes de trânsito E os guardas municipais também Alexandre Cláudio E os demais que eu conheço Que não foi na minha gestão Que assumiu depois Aqui fica a minha gratidão A vocês Vocês sabem Do trabalho Que eu fui feito lá Quando eu fui secretário Vocês sabem A gente valorizava vocês Vocês ganhavam gratificação Vocês ganhavam hora extra Quando precisavam Vocês trabalharam O que é Na lei Na lei do guarda Dos agentes 12 por 36 Dizem domingo Não tem ninguém na rua não Por quê? Por quê? Porque o secretário Tinha moral Pra fazer isso Pra pedir Vezes pro ministro E no meu tempo Cumpriam Era de domingo a domingo De domingo a domingo Tinha agente de trânsito E guarda municipal Tinha guarda municipal Nas praças Tinha guarda municipal Nas escolas Então Chega Um ex-secretário agora Quer Desqualificar Dizer que nós Não temos competência Temos sim Foi através desse trabalho Que eu fiz E dos outros também Que o povo tem a engenharia Então eu sou muito feliz Tenho uma mão com vocês Tranquila Agora Capitão Dantas Faça coisa qualquer Projeto de lei Que tem que mandar Ao executivo Mande pra cá Que nós vereadores Vamos analisar E se for bom Vai ser aprovado Como sempre foi Os projetos Que o executivo Manda pra cá É analisado Vai pras comissões E depois É aprovado É aprovado Vem pra reunião Vem pro plenário E é aprovado Mas agora Dizer que eu sou Dezenove artigos Que eu fiz E elogiar o secretário O que a pessoa Ninguém é Então o Subitivo O povo de Surubim Dizendo que Vem Exibiu esta casa Subitivo O povo de Surubim Já por duas vezes Sabendo que é O capitão Dantas Não o elegeu Eu aproveito Pra fazer uma propagandazinha Pra ele E dizer a ele E a dizer ao povo de Surubim Que ele é candidato de novo Viu capitão Vossa senhorinha Que ele é candidato de novo E o povo vai lhe dar a resposta De novo Mais uma vez Pode ter certeza disso O povo vai lhe dar a resposta Pela sugestão À frente da secretaria Que o povo de Surubim É Via como era que O trânsito de Surubim Funcionava Né E hoje Com o mesmo pessoal O mesmo pessoal que tá aí Fazendo trabalho Sempre bem distribuído E esta casa Sendo valorizado É exemplo desse projeto Que chegou aqui hoje Quer dizer Lúcio As vezes a gente Tem umas As vezes o cara tem Uma quantidade enorme De pessoas Mas você não sabe Direcionar Você não sabe Colocar as peças No lugar certo E o capitão E também vou ler a minha indicação Também tenho que saudar aqui O diretor da STS Márcio Uma pessoa Muito íntegra E que tem feito um trabalho excelente Na STS Bom Indicação Número 003 2016 Indica ao ilustre secretário De defesa social O senhor Melvin dos Santos Ferreira Para que remeta Esta casa legislativa Projeto de lei Regulamentando O trânsito E o tráfego Dos torerosas No centro De nossa cidade Que atualmente Circulam E fazem Porto do centro De Silubim Causando Um verdadeiro Pandemônio No trânsito central E reclamações De milhares de pessoas Prejudicadas E muitas vezes Acidentadas Em virtude da imprudência E concorrência Desenfreada Desses veículos Que no afã De pegar Primeiros passageiros Tem gerado Sérios Constrangimentos Aos iluminenses Que nem sempre São respeitados Na faixa De pedestre Ou na hora De escolha Desse meu transporte Assim sendo Devem simular Pelo centro De nossa cidade Apenas os Toyotas Com placas De surubim Com placas Deste município E quanto Aos demais Ou seja As que não Possuem Placa de surubim Devem ser Designados Locais De paradas Específicos Em outros Atelhos Da cidade Que não seja Um centro Existe Para quem ali Para os Toyotas E esperem Seus passageiros Do mesmo local Assim sendo Assim procedendo A Prefeitura Através do STS Darão Adequada Mobilidade E respeitabilidade No trânsito Central Além de atender As reivindicações E os direitos De seus munícipes Que precisam Transitar com segurança Pelações Do centro De surubim Da decisão Desta casa Deste Ciença ao secretário De regressão Social do município Para as visitadas Seu presidente Nobres Colegas Vereadores Agência Em trânsito Guarda municipais Com o presente A gente tem Acompanhado O trânsito Os Toyotas Estão sofrendo Com a concorrência Dos outros Toyotas De outras cidades Eles chegam aqui Tem o ponto De João Alfredo Tem o ponto De Santa Maria Tem o ponto De Casinhas Tem o ponto Vertento leve Mas eles vão Ficam circulando Na cidade E os de surubim Pagam O Alvará Pagam o INSS E estão penalizados Porque esse pessoal Fica circulando Então Essa educação Ele tem que fazer Um projeto de lei Para regular Metais Esse tráfego Porque as outras cidades Funcionam Limoeiro Vertentes Santa Cruz de Capari Caruaru Funciona E por que aqui não funciona? Surubim é diferente? Pelo contrário Surubim é uma cidade hordeira É uma cidade hospitaleira Agora falta competência Falta chegar e organizar esse tráfego Porque Limoeiro Os Toyotas Ficam no campo Do centro de Moerese Do estado de centro de Moerese De Gumaru De Passinho De Salgadinho Eu fui e veio Eu fui lá e vi Então eu tenho autoridade Para as periferias aqui Além de ser ex-secretário Da legislação Com muito orgulho Então Por que a diferença? É bom É O pessoal vim para casa Uma frente Casinha Santa Maria Verde Ficam no Hélio Freire de Alí É ótimo Mas estão circulando Aqui no centro Tirando oportunidades Os Toyotas Surubim Ô Lucio Eu só queria Acha a gente Para não ressalva Que elas são Porque tem muitos Toyoteiros de Surubim Que tem placas de veículos Com placas de casinhas De vertentes De Santa Maria De Sede De João Freire De Pujardinho De Aragó A questão é o seguinte Que os carros Que O transito Fazendo O transporte alternativo Na cidade Que paga o alvará Paga o alvará Não pode circular Nem o centro de outra cidade Agora O que se precisa É só uma ordenação É o cara vai rodar Tem uma alvará Roda de tal lugar Para tal lugar A prefeitura precisa Só ver essa questão Agora De autorização Para tu Agora Foi disponibilizado Placas Vermelhas Placas Vermelhas Placas de alvará Para os toyoteiros Foi disponibilizado Eu vou dizer a vossa Eu vou dizer a vossa Eu vou dizer a vossa É o seguinte Eu fui toyoteiro Por quase 10 anos Com muito orgulho E muito toyoteiro Tem aquela Porque muita coisa de Ouvir dizer, ouvir falar E na época que rodava Quando aparecia Alguns alvará Na universidade Para fazer a transferência Tinha gente que falava Que se transferir Pera da placa Aí o cara Ficava com aquele medo De fazer Que é da cultura dele Ficava com aquele medo De fazer a transferência Então O alvará antigo O pessoal diz que o alvará antigo Tem mais valor O carro vale mais Né velho O pessoal tem essa cultura Então Foi disponibilizado A placa A gente sabe disso Mas o pessoal tem medo É o bem maior Que o cara tem no Toyota Aí ele vai Fica com medo Eu vou transferir Para subir Vai que tinha Paca Rei Eu fico com o Intep Velho O alvará antigo Macandoso Vai com o Detran baixo Essas caixões Entendeu Eu acho que tem que ser feito É o cadastramento De Toyota Para onde roda De que lugar Para que lugar Entendeu Então é responsabilidade É nesse sentido Agora No Toyota Na verdade É quem traz É o pessoal No comércio No BIM É o O que eu tenho De João Freire Do Bonjarim Do Toritama Do Santa Cruz Presidente De Vertento Lé De Casinha Me permita Então a gente tem Que tratar esse pessoal Também Com carinho Com aconchego Porque É quem traz O pessoal Para trazer o comércio Para a gente crescer Presidente Tudo bem A questão não é essa A questão é Ficar circulando Ele chega no ponto De parada Dele lá Para o João Freire Fica aqui Mas vai ficar Circulando na cidade Ele não vai ficar No ponto dele não O que fica no ponto dele Desembarca Embarca depois Mas eles ficam Circulando Circulando na cidade Então eu tenho na frente O pessoal do sulim Que o pessoal do sulim Não tem ponto O pessoal do sulim Que eu saia Da onde era o B&B Não tem ponto Quase nem de carro Porque é o cara A minha figura Fazer essa regularização É o topo Não, eu sei Eu estou falando Em relação Em relação Às marcas Do veículo De publicidade A gente tem que ter Muito cuidado Com isso Quer dizer A regularização Tudo bem Mas não pode Se fazer regularização Sem ver Essa questão da paga Só no destino Que o cara E onde ele vem E para onde ele vai Só isso A regularização Dos lugares Que o cara Carrega a gente Entendeu E também A questão é o seguinte Eu vejo dessa forma A prefeitura O principal sulim Precisa fazer Eu acho que Com urgência Eu acho que o prefeito Vai ter esse tempo alto Deve ficar Para o próximo prefeito Um concurso Para a guarda de trânsito Porque ele tem muito pouco Não dá Surgente na cidade grande Mas gente Transtor se divertente É muito Não tem ideia Surgente na cidade grande Com poucos Sargentes de trânsito Fica difícil Para o pessoal Tomar conta No município todo Então É importante Que o próximo prefeito Que entre Ou que seja O que seja O que seja O que seja O que seja Que dê uma reestruturada Na Secretaria De Defesa Social Porque o sulim Merece isso O sulim merece Ser tratado Com respeito Presidente O que faltou Na Secretaria Uma simples coisa Foi o curso de informação Para esses agentes Foi o curso de informação Para os guardas municipais Não foi feito O curso de informação O cara deve passar Dois, três meses Para fazer um concurso Feito o policial Antes dele passar Um concurso Mas é o primeiro Antes dele entrar Para a rua Ele vai primeiro Fazer o curso de informação Você foi Agente penitenciário Que também sabe disso E faltou Infelizmente Faltou Nesses agentes de trânsito Nesses guardas municipais O curso de informação E eles vieram na tora Na vontade Porque eles foram Concusados Queriam trabalhar Queriam mostrar serviço E aí Foi uma falha Dois, dois, três Mas nós não somos Como secretário Não teve um curso Não, aí Veio um pessoal Do Bebetrano Fazer uma semana Aqui Não foi um curso de informação Vem fazer uma semana Aqui Um curso Teórico Depois foi com a rua Para a prática Como é que se aborda Como é que se faz O trânsito Fluir O agente de trânsito Hoje Na concepção deles Não é só lutar É para fluir o trânsito Orientar Na última hipótese Na última hipótese É que você vai lutar Com o trânsito Mas às vezes Você passa o cinto Não custa dar um cinto E o carro para Senhor Pugetereza Senhora Pugetereza O cinto Eu tenho certeza Se você A gente de trânsito Fizer isso Esse condutor Não vai Deixar Ele vai faltar o cinto Eu tenho certeza Você para uma parada lá Que não pode parar E o senhor Chega antes de multar Chega para ele Senhor Proibido Vai Vai Eu tenho certeza Que ele vai parar Agora o que acontece É candida É multa Mas eu sei porquê Porque eles sofreram muito Eles iam para E a turma botava aqui Muita aí Porque na época Não tinha o tal De novo Eles não podiam Lutar E o carro Gozava mesmo Eu tenho que chegar Para mim Não tem problema Vai chegar E quando chegou Aí agora Mas a função Do agente de trânsito É essa De educar De orientar No último caso É que você Vai vacina Não é autoridade Porque ele é autoridade No trânsito O agente de trânsito Hoje Ele é autoridade No trânsito Ele muda Ele recolhe o carro Ele faz Ele é autoridade Isso não tem competição É isso Mas vocês são heróis Porque eu sei E vocês sofrem Eu sei A dificuldade Vocês têm Então presidente E vereadores Essa é a indicação Eu acho Que tem que ser Feito Um projeto dele Para regularizar Porque o nosso município É grande Está crescendo O trânsito Ontem Ontem Presidente Uma amiga minha Da igreja de São Sebastião Para chegar No meu escritório Atrás da escritura Ela passou 45 minutos Para chegar 45 minutos Para chegar É brincadeira A coisa está séria Por quê? O fluxo de velocidade É grande Pois é Onde eu vi Onde foi Onde foi Concertado o sinal Se eu me engano Aqui Aqui Só um paroquial É Onde eu vi 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 Mas ele não tem O preparo Não tem as condições E ele disse Então pode ir por aqui Que era contra a mão E depois você vê Depois ele liberou A mão correta E quando o cara voltou Ué O que eu estou passando aqui O cara pegou a van Botou no meio da rua E foi buscar os alunos Em uma parte E aí foram buscar os agentes Para multar E aí Cadê o senhor Que estava aqui Que me ligou E disse que eu queria ir para mim Para contra a mão Ele tinha um cara Para facilitar o trânsito Ia para contra a mão Depois ele se amava Estava acertando Mas aí Ele mandou Depois ele liberou E aí Quando ele voltou Estava liberado Ele pegou a van Botou no meio Fechou a linha Maribarrosa Ninguém andava mais Ele foi lá no colégio Pegou os alunos E ele estava a van Isso pode mudar Cadê o pessoal O rapaz Aí o cara Que estava lá Mas tudo bem Fluiu depois E a coisa aconteceu Agora então Para concluir Eu acho que Isso tem que fazer Essa indicação A indicação Está em discussão A indicação Está em votação Quem diz que aprovou O programa deles Como estão A indicação é aprovada Gostaria de Chamar o vereador Do rabado Para fazer o inquilíbrio Oral A indicação é aprovada